Hoje eu decidi que eu vou tirar minha máscara, mas antes eu vou pegar a reação do pessoal da mansão. Jéssica, Jéssica, tá preparada? Mateus! Max, Max! Mateus! Cadê sua boca? Sofia, Sofia! Olha só. Mateus! John, John, tá preparado? Pelo quê? Não! É pra tirar foto! Agora chegou a hora de mostrar pros meus vizinhos. Gente, gente, vocês estão preparados pra eu ver uma coisa? O quê? Tio, 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 o que você acha do tirar a máscara? Cara, se você tirar sua máscara, ninguém mais vai querer te seguir. Eu só queria nunca mais poder tirar minha máscara do rosto. Bom, mas eu resolvi tomar uma decisão. Eu vou revelar o meu rosto. Só se vocês provarem que não vão parar de me seguir. Se esse vídeo bater 500 mil likes e eu bater 10 milhões de inscritos, eu vou revelar meu rosto pra vocês. E não, dessa vez eu não tô brincando.